E a forte chuva que caiu no início da noite de domingo trouxe muitos estragos em diversas regiões aqui de Três Lagoas. As imagens mostram de um comércio na Avenida Eloy Chaves. Veja aí, gente. Nossa! Tem o áudio, né? Do funcionário, né, diretor? Vamos rolar com o áudio aí pro pessoal entender. Essa aí a farmácia fica na Eloy Chaves com a Egídio Tomé. Gente, olha a quantidade de água. Chegando já quase em símbolos controlada. Olha a altura da água. Olha lá. Assim você dá pra ver melhor. Aí eu tirei da prateleira de baixo. Nossa, gente. Por conta que hoje é feriado, nós não conseguimos um contato com a Estação Meteorológica lá do Sentec, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, nem com o Centro de Meteorologia da Uniderp, em Anguera, que faz todo o estudo do tempo e do clima. Pra saber a quantidade de chuva que caiu aqui em Três Lagoas. Então, assim, as informações que não são oficiais relatam aí que choveu mais de 100 milímetros aqui em Três Lagoas. E, rapidamente, imagens como essa aqui, ó, já tomaram as redes sociais ontem no finalzinho da tarde, início da noite, quando choveu muito forte ali na região do Ipê, inclusive, acompanhadas de rajadas de vento e raios. Como caiu raio ontem à noite aqui em Três Lagoas, neste horário da chuva forte, né? E aí as imagens logo tomaram conta das redes sociais. Já pensou, gente? Aqui é na rua Avenida Eloy Chaves, com a rua Egídio Tomé. Casas, bairros, o estrago foi grande. Se você tem uma imagem e quer compartilhar conosco, mande pra gente, 3509-7500, mostrando aí o estrago que a chuva fez, casas inundadas, como foi aí pra essas famílias, né? Eu fico me perguntando se as famílias que tiveram as casas inundadas, passar a virar do ano com o rodo puxando e secando, né? Secando. Menos mal se tivesse um aparelho queimado. Já pensou? Que situação. Ó, então manda pra gente as imagens que você tem aí dos estragos da chuva, porque... Aí, obrigado, diretor. 3509-7500, porque agora, inclusive, nós vamos direto com a Ana Cristina, que saiu às ruas hoje de manhã, pra mostrar um pouco desses estragos. Ana, bom dia! Pois é, Israel, realmente as chuvas de ontem causaram transtornos aqui em Três Lagoas, infelizmente, alguns pontos ficaram alagados, assim como no Natal, né? Na virada do ano também, Três Lagoas registrou aí alagamentos em diversas ruas, em vários bairros de Três Lagoas, como, por exemplo, aqui na Baixada do Jardim Alvorada, que é considerado um ponto crítico em Três Lagoas. Conforme você disse, na região aí da rua Elvira e o Mário Mancini, tivemos problemas de alagamentos nessa região da rua Egídio Tomé. Registramos alagamentos também aqui na Avenida Jari Mercante, Rua Esta, que está recebendo investimentos, obras de drenagem, pavimentação asfáltica, e, consequentemente, aqui na Baixada do Jardim Alvorada. O nosso cinegrafista, Max Silva, inclusive, vai mostrar a situação deste bueiro, aqui na Baixada do Jardim Alvorada, ao lado da escola Maria Eulália Vieira. Conforme vocês estão vendo nas imagens, muita sujeira foi carregada para este bueiro. Inclusive, olha só, a gente vê aqui muito lixo, restos de materiais que não servem mais, inclusive gavetas de cômodas que foram jogadas aqui. O bueiro está muito sujo, inclusive, tem mato dentro do bueiro, o bueiro está cheio de terra. Segundo moradores aqui da região, há cerca de seis meses não é feita a limpeza deste bueiro, que fica aqui na Baixada do Jardim Alvorada. Muita garrafa, o lixo de algumas ruas, como o da Jari Mercante, foi carreado aqui para esta avenida, para esta Baixada do Jardim Alvorada. Então, a gente vê ainda vestígios da chuva de ontem, olha, muita sujeira nesse bueiro. E é claro que se vir mais uma chuva, por conta da situação que está esse bueiro, da sujeira, certamente que esta rua, essas ruas aqui na região, vão alagar novamente, assim como aconteceu no Natal, agora na virada do ano também, Três Lagoas voltando a registrar pontos críticos de alagamentos. Na semana passada, inclusive, nós conversamos com o secretário de Infraestrutura, o Osmar Dias, que nos informou aí sobre essa situação, ele disse que estaria providenciando a limpeza deste bueiro, que estaria enviando uma equipe aqui para o local, isso na semana passada, né, depois do Natal. Agora, assim que voltar o recesso, porque hoje é ano novo, o pessoal está de folga, assim que retornar o recesso do pessoal da Prefeitura, certamente que eles vão estar enviando uma equipe aqui para o local, para fazer a limpeza deste bueiro, porque acaba contribuindo para o alagamento de várias ruas aqui nesta região do bairro Jardim Alvorada, por conta da sujeira. Vale ressaltar que a Prefeitura, ela está investindo valor considerável na execução de obras de macro-drenagem, mas, segundo o secretário, essas obras ainda não estão prontas. Diferente do que muitas pessoas têm divulgado, falando que essas drenagens não estão resolvendo os problemas dos alagamentos, o secretário disse que essas obras não foram concluídas ainda, como, por exemplo, aqui na Avenida Jari Mercante, é que vai resolver, segundo a Prefeitura, segundo esse projeto, boa parte desses alagamentos. Assim também como as obras de macro-drenagem na região do bairro Jardim das Violetas, aquela região da Vila Verde também, está recebendo uma macro-drenagem, as obras não foram concluídas ainda e é por isso que, segundo a Prefeitura, ainda Três Lagos tem registrado alagamentos nesses pontos que são considerados críticos. Vale destacar ainda que, segundo o secretário de Infraestrutura, mesmo com essas obras de drenagem, quando chover muito, quando for um volume de chuva muito considerável, essas macro-drenagens não devem conseguir suportar todo esse acúmulo de água, vai resolver boa parte, não vai ter tanto alagamento, mas, segundo o secretário, quando chover muito assim, fica bastante complicado. Enfim, a gente precisa aguardar a conclusão dessas obras para a gente ver como que Três Lagos vai se portar a partir dos próximos anos com esses investimentos, investimentos altos, diga-se de passagem, mais de 30, 40, 50 milhões estão sendo investidos em obras de drenagem. Após a conclusão, então, dessas obras, a gente fica aguardando para ver como que Três Lagos vai se portar daí para frente. Eu volto aos estúdios com vocês, Isael.